Bom pessoal, prosseguindo aqui nas aulas, olha só, eu separei aqui alguns exemplos e hoje nós vamos aprender a trabalhar um pouco mais com a ferramenta de transformação, tá? E vou aqui, e conhecer um pouco mais essas ferramentas aqui, a grade de rotação, a grade de movimento, a grade de rotação e de escala, certo? Aqui eu trouxe alguns ativos existentes aqui do conteúdo, aqui nessa parte você vai localizar esses ativos, tem porta, tem parede com porta, tem com janela, a parede normal, tem pilar, pra você fazer alguns protótipos de cenário, certo? Olha só, como eu falei na aula passada, aqui é o pivô, a ferramenta padrão de quase todos os softwares, até o Photoshop tem essa ferramenta aqui, tá? Pra você trabalhar com 3D, então ela é muito importante, sem ela seria um pouco chatinho e trabalhoso de você manipular os objetos. Ok, nós temos também aqui, ó, você pode acessar, mudar aqui os ícones, clicando, o Move, o Rotation, né? A ferramenta de rotação e o Scala, pra você escalonar os seus objetos, certo? Aqui você tem uma ferramenta, deixa eu verificar, certo, isso, ó, essas duas elas trabalham com ferramenta, com esse íncone aqui, ó, nesse mundo, né? Que representa o World, a escala padrão mesmo. E aqui, por exemplo, ele foi alterado para esse objeto, representa um objeto, esse box, é quando eu quero trabalhar numa transformação local. Vocês sabem o que é isso, mas podem até perguntar, tá, João Marcos, transformação local, o que é? Olha só, a rotação, a trabalhar com esse íncone, esse ícone aqui, ó, no local, é quando eu quero fazer algumas alterações aqui, ó, por exemplo, Olha como tá o pivô, ele acompanha o objeto, se eu troco isso aqui para mundo, ó, por exemplo, olha só, o pivô, ele fica padrão, ó, certo? Olha só, fica padrão. Agora, se eu quero alterar, faço fazer alguma alteração, olha, por exemplo, nessa posição, ou em qualquer posição que eu altere a rotação, a do objeto, Eu utilizo aqui, então, eu posso utilizar esse ícone aqui, ó, na posição local, ó, então eu consigo trabalhar, certo? Deixar o pivô, ó, na posição local, certo? Deixa eu dar um CTRL Z aqui. Outra coisa legal que você pode fazer, é, sempre que você estiver construindo os seus cenários, é trabalhar aqui com a grade, certo? Você vai trabalhar com a grade, você vai deixar o teu, teu cenário, principalmente a parte sólida, né, o, como eu posso dizer, é o que vai compor o cenário, né, tirando a decoração, e às vezes também a decoração, é importante você utilizar as grades. Então, olha, isso aqui é bem simples, tá, nada de muito complicado, grade ativada, você tem uma precisão melhor pra encaixar o objeto, tá? Importante vocês saberem que não é muito, na verdade, não é nada ideal o seu cenário ter esses furos aqui, ó, vou até tirar a grade, olha só, Ficar com esses, essas brechas aqui, ó, aqui não tá, aqui não tem brecha, já tá pra dentro, mas digamos que o teu cenário fique assim, ó, até um pouco menos. Isso na hora de renderizar um cenário vai, vai pesar um pouco, porque ele, o, o, o motor gráfico, ele vai calcular esse espaço aqui, essas sombras que vai ficar, que ficarão projetadas, tá? Então, eis aqui a grade, você pode utilizar ela pra, de fato, ter precisão total na hora de montar o cenário, beleza? Olha só. Opa, tá, pronto, 90 graus. Acabou não ficando, acabou não ficando em 90 graus. Nossa, que chato isso. Bom, mas tá aí. Resolvendo o problema, bote em 10. E aí, você tem uma precisão melhor na hora de rotacionar. Certo? Aí está, olha aí. A grade em 10 você deixa perfeitamente aqui na verte do outro modelo. Há uma outra maneira também de você, opa, de você encaixar, ó, a verte desse modelo na do outro modelo, utilizando o Snap, assim como no Max, por exemplo, e no Maya. Vocês sempre verão, escutarão eu dizendo, citando o Maya ou o Max, como exemplo, tá? Então, voltando aqui ao raciocínio, assim como lá no software, né? Nos aplicativos lá da Autodesk, nós temos também aqui um Snap e outros softwares também, né? Nós temos o Snap aqui, ó, no editor. Você pode pressionar a letra V. Você copia, tá? Para copiar, segura o Alt e arrasta, olha, você faz cópia. Você também pode fazer cópia rotacionando, segura o Alt e arrasta, certo? Então, você pode também utilizar aqui o Snap, pressionando a letra V, aí, ó, do teclado, certo? Ó, vocês percebem que aparecem as verte aí dos objetos, olha, dos ativos aí do cenário, das malhas estáticas. Quando você pressiona o V, aí você consegue encaixar perfeitamente aqui também na verte, tá? Eu explico como você vai configurar, tá? O pivô lá no Max, nos modelos. Aqui é um bom exemplo até para que vocês percebam, olha, vocês vão chegar nessas aulas, tá? Mas, olha, uma dica já de adiante para vocês é paredes, tá? Por exemplo, ó, vou citar até trazer outra parede para cá, ó. Tudo que você for utilizar para montar o seu cenário, digamos que você vai fazer uma casa, um galpão, você vai precisar de parede, janela e porta, né, basicamente. Então, esses modelos, eles devem ter, ó, o pivô, ó, num local estratégico dessa malha. Sempre na verte aqui, ó, do modelo. O cara que criou isso aqui, ele não colocou na verte, tá? Mas, ó, você colocando esse pivô na verte do modelo, você vai ter uma precisão melhor ainda na hora de utilizar o Snap, certo? Fica a dica para você e também vocês verão esses exemplos na prática, tá? Nas aulas, mais adiante. Então, olha só, vamos utilizar aqui o Snap. Aperto o V e, ó, quero colocar na verte desse outro modelo, olha só. Aparece ali as verte, ó, corzinha azul e aí, ó, tchum, encaixa perfeitamente na verte. Necessariamente não é preciso estar com as grades ligadas para utilizar aqui o Snap, ó. Olha só, encaixa perfeitamente. Como eu havia dito, o pivô estando no local estratégico dessa malha, tá no local ideal, você consegue, é, colocar perfeitamente no modelo, olha só, tá vendo? Diferente desse daqui, ó, o pivô está no centro, tá? Então, se eu tento colocar aqui, certamente eu não consiga. Vamos tentar, ó, ó, tá vendo? É como se ele fosse para o centro, ó, o centro do pivô encaixa na veste desse outro objeto, tá? E também, vocês percebem que quando eu tento utilizar aqui o Snap, olha, aparece todas as veste desse Skydome. Isso aqui, na verdade, é uma mesh também, ó. Vamos visualizar isso aqui no... É, na verdade é uma mesh, porém ela é um blueprint. 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 Isso, quase que eu não falo. Tá? É uma malha estática que está dentro de um blueprint. É isso aí. Vocês verão também como fazer essas coisas, utilizando lá as aulas, vendo, né, estudando as aulas do Vinícius. Certo? Bom, basicamente é isso que eu quero mostrar para vocês. Apenas o... Vocês podem trabalhar aqui, utilizando as grades, tá? Ela vai de 1 a 10 mil. É sempre importante vocês trabalhar com essas grades aqui ativadas, né? Vai ter exceções que você vai poder, né, desmarcar, tá? Isso aqui. Ó, para você fazer um ajuste mais fino no modelo, mas é sempre bom você trabalhar com as grades, tá? Bom, aqui esse íncone é a câmera, né? A velocidade da câmera que você vai movimentar, ó. Fica bem rápido, tá? Opa! Olha só o que aconteceu. Pronto. Eu dei um zoom, ó, no... Na malha estática, né, no Skydome. Acabou enquadrando essa malha, tá? Opa, pronto. Deixa eu pegar aqui, tá? Desseleciono aqui a malha. E agora, F. Pronto. Aí está. O F você consegue enquadrar nos objetos, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, olha só. Essas ferramentas, elas também podem ser acessadas se apertando a barra de espaço, ó, do teclado, ou W, E e R, tá bom? Bem simples para vocês, ó. É basicamente isso que eu quero mostrar nessa aula, tá? Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco mais algumas ferramentas aí de trabalho. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau.